Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Rosilda do canal Rosiarte Vlog. Com mais um vlog pra vocês, tenho andado um pouco sumidinha aqui do canal. Peço perdão ao meu inscrito, mas eu vou chegar junto com todas vocês, tá meninas? Pra tá aí dando aquela potência, né? E quero agradecer a todos vocês que têm visualizado meus vídeos, têm deixado aquele like topado aí nos comentários, tá? E aquele que foi chegando agora que não é inscrito aí no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações pra você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal e não perder nenhum conteúdo, tá certo, gente? É isso aí, vamos lá? Eu tô aqui, meninas, confeccionando, né? Eu fiz até um vídeo mostrando minhas peças de pronta entrega, mas não ficou legal. Ó, essa saída de praia, tô terminando ela. Eu tô fazendo aqui a manga. Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu prendi aqui com esse marcador pra ela não ficar soltando. Ó, tá vendo? Vai ficar assim. Essa aqui é a parte de cima do vestido. E eu vou fazer a junção entre essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim, essa saída de pronta. Deixa eu baixar aqui um pouquinho pra vocês aí, tá? Tá vendo? Ela vai ficar assim. Depois de pronta, eu fiz a junção. Eu vou mostrar pra vocês que não fica legal vestir meu manequim que tem aqui em casa, tá? Pra mostrar pra vocês, tá certo, meninas? Eu usei três novelo de linha. Ó, bem fácil e simples de fazer. Depois eu vou tá fazendo a videoaula pra vocês aqui dessa alça, né? É isso aí, tô aqui fazendo aqui, ó. Tá vendo? Três pontos altos. Duas correntes. Duas tranças que ligam. Mais três pontos altos. Mais duas tranças. Nesse espaço aqui eu coloco mais três pontos altos. Duas tranças. Quero agradecer a todos vocês que têm visitado lá aquele vídeo do short explicando, né? Já vai em oito mil visualizações. Coloquei só faz três meses no vídeo. É sinal que as pessoas gostaram da explicação do short. E sempre tem novidade aqui no canal, tá, pessoal? Eu vou voltar também fazer live. Eu tô vendo aí como é que eu ativo de novo a câmera, né? Porque saiu a câmera do YouTube. Vou voltar a fazer live de novo pra vocês. Tô também com saudade, né? De interagir um pouco com vocês também. E aquele carinho, né? De vocês pessoalmente.